Quando eu era pequena, eu ia no ateliê do meu avô e vi aquele senhor recortando aqueles livros lindos. E eu falei, o que esse cara tá fazendo aqui, recortando esses livros maravilhosos? Mas era assim, diariamente, recortes e recortes, colagens e colagens e era muito interessante. Depois, claro, eu vim entender o que ele tava fazendo, era a arte, né? O Leon foi educado numa escola de padres na Argentina. O principal vilão pra ele foi sempre a contradição católica. Todo mundo sendo queimado, torturado, e você tem aquelas imagens maravilhosas do século XVII, XVIII, XIX, né? Toda a iconografia renascentista. E ele usa aquelas imagens maravilhosas do horror pra dizer, olha, como você católico diz, não matarás? Ele sempre teve uma obra de denúncia. Acho que é uma questão que é muito importante e que tá muito bem falada aqui na exposição. Sobre a questão do imperialismo e da colonização dos países hegemônicos, né? Sobre nós. Ele tem esse discurso combativo ao status quo da nossa cultura mesmo, do meu ponto de vista. E ele trabalhou isso durante todo o percurso artístico dele. Nessa obra, Casablanca, sobre a recorrência da força bélica americana e o quanto esse discurso hegemônico no mundo e salvador de, ah, vamos salvar a África, vamos salvar o Iraque, vamos salvar. Uma obra como essa, ele tá questionando isso, com muito humor, uma coisa que ele sempre teve. Acho que ele foi um cara muito, muito divertido mesmo. Acho que essa, a palavra que eu poderia usar é tendo convivido com ele. Ele sobrepõe bichos reais, né? As minhocas, as worms, que acho que em inglês é ainda mais violento, né? As minhocas que habitam a Casa Branca. O vídeo não é uma ferramenta do Leon. Na verdade, o Ricardo fez esse filme em cima de uma ideia do Leon. O Leon era do tipo de artista que botava a maquete e as minhocas na exposição vivas, né? O Leon viveu a ditadura muito seriamente, ele se exilou, ele perdeu um filho, tem um filho desaparecido. Ele trabalhou a vida toda pra deflagrar o horror que é disseminado no mundo por nós mesmos, né? Ele sempre pegou registros anteriores da memória e através da sobreposição dessas imagens ou desses discursos, ele colocou a ideia que ele tinha pra dizer que era dessa própria contradição. Ele tá falando da memória mesmo e do fazer ver a memória, né? Fazer ver a história através da arte mesmo. Fazer ver a história. 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 Fazer ver a história.